Quem tá feliz? Joga a mão pra cima aí! Chorei na maquejada, eu chorei quando tocou Chorei, chorei, chorei Joga a mão pra cima, chama a mão na potência E aí minha galera linda! Joga a mão pra cima, quem tá feliz? Joga a mão, joga a mão pra cima e vem! Assim ó! Cinco da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem cavado correndo O Limpoletanha já foi o terceiro Já tá tudo rodando Joga no balanço, vai! Procurando a hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Toda a maquejada, um feliz ano novo Quem tá feliz? Joga a mão em cima e canta isso a vocês! Chorei, o quê? Chorei, chorei Chorei, chorei Joga no balanço, seu Miguel Chorei Na maquejada, eu chorei Quando tocou a nossa música, eu lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei É o horário da minha morena Quem tá solteiro, joga a mão pra cima Quem tá solteiro, quem tá casado, quem tá feliz da vida São Miguel Um feliz ano novo pra vocês Meu prefeito Eduardo Pio 10 Avisa que o Potência chegou Joga as duas mãos pra cima, atenção Vem 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 Ela dizia assim Ela dizia Atenção Joga a mão pra cima, vem Vem Um, dois, um, dois, três, vai Só quem tá solteiro, vem, 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 vem Oh, vontade de ser escandinho Matar Só cedo bem devagarinho Fica molhado ali A essa linda Joga aí, vai Oh, vontade de ser escandinho Dando vontade na sua boca Fica molhado ali A essa linda Passando em mim Joga a mão pra cima, Miguel Essa terra é maravilhosa Tem que respeitar a chama, Miguel do Guamá Não vou chegar, já tô chegando Eu não vou acordar O filme fez ele irá Será que você deixa eu participar? Solta a voz e diz aí Oh, vontade Joga na pressão, pai, vão E dando vontade na sua boca Fica molhado ali Vai Oh, vontade de ser escandinho A luta, Cis Martins Me jurou E olha essa linda Passando Oh, vontade de ser escandinho Vem, vem, vem E dando vontade na sua boca Fica molhado ali A essa língua Passando em mim Vai Quem tá solteiro Quem tá feliz Joga a mão pra cima Aê, seu Miguel Vai Joga no balanço Na pressão Vai, vai Na pressão Vem Vem, morre nem satisfazer Moreno Já Alô, Paiva Mix Alô, Paiva Mix Que quinze minutos De sentado Faz com você se iludir Mas olha bem Eu era um mala Vai Disparador Abrida, gelada Glareada Sada, cansada Na minha boca Mundo, escada Eu era um mala Disparador Abrida, gelada Larianada Sada, cansada Na minha boca Mundo, escada Me abusou Não, com nada E tá Sufoneiro, puxa o fórum Vai, querendo, vem Aê, seu Miguel Poxa Joga no balanço Joga no balanço Joga Tá na hora de me apresentar Pra tua família Joga 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 Eu não tô aqui Pra te impressionar Mas é impressionante Se fez eu amar Eu era um mala É o quê? Disparador Abrida, gelada Naria Nada Quem tá tomando uma, levanta o copo, levanta a cerveja E levanta a cerveja, vai Varia na água, sua matosina, na boca mordoresca Melusão, maluco, na doida Melusão, maluco Quem tá tomando uma, levanta a cerveja Levanta a cachaça, levanta o copo e canta comigo assim Vem, vem Ai, se eu me engano, vamos Melusão, na carroceria Vai, eu quero Tô batendo a percussão, joga no balde, eu sei, vai E dentro da raio, ela movimenta o medido dos dois Vidro e bacana, ela gostando na fiveira O pau torando e eu pegando ela Vai, tô dentro da raio, ela movimenta o medido dos dois Vidro e bacana, ela gostando na fiveira O pau torando e eu pegando ela O pau torando e eu pego Todos os dois Botei tudo, botei tudo, botei com vantagem Joga assim, São Miguel, como é que é? Assim! E me apaixone por uma menina Tem um metro e sessenta Uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Mas se encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Seguindo-me pensando nela Fala nela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Joga a mão pra cima Quem tá feliz? Todo dia eu quero pegar ela Seguindo-me pensando nela Fala nela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Ai! Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Ai! Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Tu não pega ela Ela é quem te pega Ah! Joga no bala Joga no bala Lembrei Lembrei É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Ai! Derrama, derrama Cerveja Arrocha assim Tô aqui bebendo Tô aqui bebendo em um botequinho de sina Cerveja E pinga depois Já infinitário Já infinitário Me bateram a saudade Pra tomar um S Canta assim vai Sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu Tá sem dignidade Que eu não posso ligar Meu prefeito Meu prefeito Meu prefeito Meu prefeito Edardo Pio 10 Meu moral Tammo junto irmão É nós Assina 99 9, 2, 5, 0, 0, 3 Pra ficar bonito, joga a mão pra cima e diz Vai, vem É muita rama misturada com tristeza Vem, vem Vem, vem Olha eu chorando, dando porrada na mesa Derrama, derrama, cerveja Bate na palma da mão Bate na palma da mão quem tá feliz, vai Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorra Minha vida é putaria, esse homem que eu dou uma lá Ela fala que eu não presto Que a minha vida é putaria Atenção Só que antes eu tava em casa Joga a mão pra cima, vai Porra nenhuma, tu tá fora, eu vou lá Porra nenhuma, tu tá fora, eu vou lá Porra nenhuma, tu tá fora, eu vou lá Vem, vem, cacada, serviço, querendo me envolver Vem pra sua casa, e cadê você? Joga a mãozinha pra cima, eu vou lá Porra nenhuma, tu tá fora, 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 eu vou lá Joga a mão pra cima, pro lado, pro outro Joga a mão, vem, vem Porra nenhuma, tu tá fora, eu vou lá E ela fala que eu não presto Chama A minha vida é putaria, eu não vou Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorra Porra nenhuma, tu tá fora, eu vou lá Porra nenhuma, tu tá fora, eu vou lá Porra nenhuma, tu tá fora, eu vou lá E vem, cacada, serviço, querendo me envolver Vem pra sua casa, e cadê você? Veja que eu sou trouxa, ela vir pra minha cara Porra nenhuma, tu tá fora, eu vou lá 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 O prefeito tá chegando, tá chegando Joga a mão pra lançarê Vem pra mim Quem gostou faz barulho Bate na palma, na mão Bate na palma, na mão Bate na palma, na mão Eu, chuva em bebê E levar a mulherada pro meu apelho Bora tirar o pé do chão Um, dois, três, quatro E levar a mulherada pro meu apelho Vai, Tarsis, vai, Tarsis Cadê o Igor? Bora, Igor Joga no chão Hoje tem fada, vou passar o movimento Já preparei, abastendi a chaleira Tá na cara de cerveja O lindo vai ser bom demais O velho vai balançar E a cachaça sube Não tem hora Vai, todo mundo pirar E fica com o Tira o pé do chão Um, dois, três, vai Eu vou chumar e beber Vou atar no van E é pra gente beber E depois Vai, 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 e depois Salfoneiro chega mais Puxa o fora, gaitê Levanta a cerveja, levanta o copo Levanta a cerveja e canta, vai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo a toma hoje, vai seu amigado, vamos lá Vai, joga no braço Toda vez que a gente briga, ela diz que vai embora Ela tá do lado de fora, quando a gente quebra o pau Sempre eu fico e ela sai, fico doido de saudade Aí eu bebo, aí eu bebo Aí eu bebo, aí eu bebo Vai, joga no mix Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Joga a mão pra cima quem tá feliz na vida Feliz ano novo, gente Muita paz, muita paz, muito amor Joga a mão pra cima aí Chora a guitarrinha, chora vai Você não está E aí Que seu amor Que seu amor Não me acabou Nada sentiu Na hora de amar Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Tem medo Quero ouvir Em medo Quanto a potência vai Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar pensando nele Agora só você, senhor Miguel Que eu não vi Pra ele Não chore por ele Arruma, chama aí Se lembre que eu há muito tempo te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Onde eu tiro a felicidade A felicidade Pra ficar bonito Levanta o copo Levanta a cerveja E canta, hein, vai Esse Não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Não liga pra ele Não liga pra ele Não chore por ele Caminhei sozinho Pela rua Vocês, vai Falei com as estrelas É pra tomar cachaça, vai Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci Adormeci E sonhei Sonho você meu Provocante Me deu beijo dozinho E me abraçou Vem na larga Quando há tudo o amor Já era de aguardar Joga a mão pra cima Solta a baixa, Miguel, quero ouvir Vai, cê aguarda Seja meu amigo Me bata, me prena Faça tudo comigo Faça, me deixe Fica a cena Eu vou ficar Guardando no Só vocês, quero ouvir Joga a mão pra cima E diz Eu vou ficar Com essa triste De paixão Em cada sonho No toque do Seu telefone Você vai Você vai ver Quem gostou levanta a mão e pode aplaudir seu amigo do Guamá Solta o batidão, vai DJ Metidi Tiago Costa é um vivaço Joga no balanço Vai, vai Lufidade na palha Carlinada no pedaço Ela tem Vício, não sei Quanto cê tem Tô interessado Sabe, mas olene Cê fuma, cê danse Tudo isso a amiga Contou Não, cê fuma, cê danse Quer desafiar Cê vai, cê danse Ai, cê vai descendo Com essa bela rava Sem função Bebê, não sai de cima Respeito, paga Não me subestima Cê vai descendo Desce, desce, desce Cê vai, cê danse Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, que tá no Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra toda a vida dela Que a cria botada é bruta Não soca e tal não tem Cê vai descendo Com essa bela descendo E nem você sentou no bruto Não percebeu a paz do meu Joga no balanço, oi, 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 oi Joga no balanço, oi, 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 oi Joga no balanço, oi, 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 oi Joga no balanço, oi, 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 o E na simpática, doido de canto, canto de proteína Doido no bailão, que ela se destaca De jojo na face, uma coxa importada E veio preparada Doido no peco do meio, que come chão a cantar Proibidão, ela começa a jogar Comanda uma proposta, não dá pra renunciar Porturas a Língua Parecendo a Cama do Pinha Amor Vai적인 amores Tinha de chat Porturas a Língua Parecendo a mão ao Pinha amores E faz-se favor Porturas a Língua, Amor Ou éلem que faz esse favor Porturas a Língua, Amor Parecendo a mão ao Pinha amores E faz-se favor Tem alguém do Pai Santo, aí tem Quem é do Pai Santo, joga a mão pra cima Quem é do Remo, joga a mão pra cima Joga a mão, joga a mão, atenção Se a Thiago Costa, a potência do Papa Joga a lua, almoço Pra você que tá solteiro, pra você que tá casado É a potência em São Miguel, tá estourado Feliz ano novo, galera, sim Galera, vem, vem, vem Chama aí, Pai Vão Ela vem lá gravarada, ela tá doada Puta rara, puta mexicana Puta mexicana Puta rara, puta mexicana Então toma, 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 toma Então toma, toma, toma Galera de mãe do Rio, um beijo aí, viu Então toma, 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 toma Então toma, toma, toma Joga a lua, almoço Eu não tenho culpa de tu me amar Assim vai Toma no pino de carro E eu e o mesmo ano cheio de um recorte americano E se é um novo balanço Eu fico bem Senta em mim enquanto eu canto Onde o canto do copo me olhando Toma, toma Joga no balanço Joga a lua, almoço Enfim a lua, almoço Uma esloca Depois deixa mal Seit nossa Umarts Joga no balanço Joga no balanço E se eu me engano, vou lá Ué I Teto esperado, cama redonda, faz um movimento Quarto gelado, fumaça no vento De frente e baixo, de meio baixinho Com amor, com carinho, faz um pouquinho Teto esperado, fumaça no vento Teto esperado, fumaça no vento Joga de ladinho que eu vou encaixando Cala de safado, vai movimentando Quarto gelado, fumaça no vento Teto esperado, fumaça no vento Teto esperado, fumaça no vento São Miguel do Valmar Quem gostou faz Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só isso É só isso Passa o shopping Passa o shopping Fica toda solta Fica toda solta Mas cara de safada E vem tirar a roupa Gosta do Potência Disse hoje Fica louca E por mim Pode continuar E por mim Tem por que parar Vocês não tem o que fazer Então faça Ela gosta do Potência de Graça Sim, vai A Rórica Mas se inventou O outro patamar Ela disse que me gosta Ela gosta bem Ela gosta de balançar Quando eu te ver Eu tava bem louco No show do Potência Todo mundo doido E São Miguel A galera Sabe como é que faz Joga a mãozinha pra cima Quem tá feliz Aê Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só em seguida marginal Passar pro shopping Da mulher Tá em casa Não é pra ir tomar café Ai Você já joga o Costa Ao Vivaço Em São Miguel do Guadal Já primeiro Em janeiro de 2024 Ao Vivaço Eles amou Que demais galera Joga a mão pra cima Pra ficar bonito Pra um lado Pro outro Tiago Costa Sem teu amor Tudo é tão cruel Não há mais nada que soar E quando tudo vai mar Tu sabes que vai ser Pra rochar gostoso Nela vai Me faz ventre de novo Me faz esperar Olha pra aquela fotografia Do Silomão e canta assim vai Fotografias do nosso amor Recordaremos o que passou Onde nós sempre vemos Sem perder você Congelando o tempo aqui Pode levar-me Contigo sempre Joga a mão pra cima Me abraçar Me abraçar com o teu olhar E ao teu lado Me verás Pode levar-me Contigo sempre Quando queiras Me abraçar com o teu olhar E ao 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 teu olhar Vai ficar tudo bem Mãe do Rio Um beijo Vai ficar tudo bem Em nome de Jesus Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem Pode levar-me Joga a mão pra cima Pro lado Pro outro Me abraçar com o teu olhar E ao teu lado Me verás Vai ficar tudo bem Quem gostou pode aplaudir Galera aí Tiago Costa Com a maior potência do Brasil Alanzinho vem Ameaçou Olha essa letra Largou Se interrinou A tocar terror Alanzinho Você jurou Que eu ia me isolar Num quarto Cheio de remorso Me afogar nos vícios Nos tragos e corpos Feito um idiota Me implora a sua voz Quero ouvir, vai! Sei achar Mas não é Isso Inável Tô vendo Você seguir a vida Eu sigo na palavra Sei achar Mas não é Do fim Superável Aquele realzinho Maroto Aquele realzinho Maroto Tô vendo Você seguir a vida Eu sigo na palavra Se eu tô bebendo Se eu tô bebendo É porque eu quero Tô vivendo Como eu quero E a saudade Que é zero Arrocha Se eu tô bebendo Se eu tô bebendo Eu ia me jogar no prato Cheio de remorso Me afogar nos vícios Nos tragos e corpos Feito um idiota Me implora a sua volta Sei achar Mas não é Insuperável Tô vendo Você seguir a vida Eu sigo na palavra Sei achar Mas não é Insuperável Tô vendo Você seguir a vida Eu sigo na palavra Sei achar Mas não é Insuperável Tô vendo Você seguir a vida Eu sigo na palavra Se eu tô bebendo Se eu tô bebendo É porque eu quero Tô vivendo Tô vivendo Como eu quero E a saudade Que é zero Se eu tô bebendo É porque eu quero Tô vivendo Como eu quero E a saudade Que é zero Obrigado, São Miguel Oi, Maldi Desculpa A cara de palmas Deu saudade Te chutei quando Quero ouvir Eu fui o Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Maldi Desculpa A cara de palmas Deu saudade Você Você Vai ser mais alto, vai Eu fui um trouxa Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Aula que pra chance Ainda não Arraste, baby Eu já provei Matos Pela cidade Eu tento Mas não acho Já me sensível, meu irmão Tamo junto Obrigado Todo carinho Oi, Maldi Rádio Alvorada FM Obrigado Rádio Alvorada Já coloca E dá a palavra Não repertório lá, viu? Ei, Tassos Você sabe dançar? A rocha do Tassos Martins Você que mais? Oi, Maldi Como é que é a rocha, vai? Eu te judei A rocha, Tassos Quem nunca foi falta de amor Mas a falta de maturidade Me fala que te ama Esse é o Tassos Martins A rocha, vai Ei Ei, rapaz Tamo junto, irmão Bom demais Toca o trompete Toca o trompete Meu Patrícia Meu Patrícia Meu prefeito Eduardo Eduardo Pio 10 São Miguel é demais, hein? Feliz ano novo Perdida, não vai Pra florar Mãe dela nem sai A filha é bandida Mas a cara nem Chama Só chega mais A ver Na vinha Quer sentar pros cria Pede porcaria Então voltinha Mas nossa toda delicia Anunheceu o dia São Miguel é diferente Joga no balanço Vai Senta Senta São Miguel São Miguel Vai Senta Senta Toco o trompete Meu prefeito Eduardo Pio 10 Joga no balanço Alô Pio Júnior Nosso irmão de Nituia Tamo junto Mãe dela Mãe dela nem sonha Mãe dela nem sabe Saio com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde A vinha Mãe dela tem que beber Meu prefeito Então vou te dar Mãe dela Mãe dela Mãe dela Mãe dela Mãe dela Senta, senta Que swing é esse, galera? Joga no balanço, seu amigo Senta, senta Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso Olha o potência, vem Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha Maravilha, maravilha Maravilha O que é isso? Atenção, atenção Vida assim Senta, senta pra mim Lógico que eu vou Taca nessa parede Tô me enxigou com esse popô Galera, joga no balanço, seu amigo Vai! Senta pra mim Lógico que eu vou Tô me enxigou com esse popô Dentro do copô A novinha que me se relaxou A noção com o jogo virou Balança e ativa Balança e ativa Senta pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu enxigou com esse popô Minha galera de truia Minha secretária de cultura Quem nasceu Zinho, beijou Vem, vem Tu quer nascer Pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu enxigou com esse popô Vou te amassar Lógico que eu enxigou com esse popô Lógico que eu enxigou com esse popô Sou marquinha Quem tá solteiro joga a mão pra cima e vem Toma, 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 toma Então, toma, 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 toma Vai! Vai! Brincelê Hoje a noite é de fazer Mas o que quiser fazer Pode até solteir Mas vai ter Fazer Que eu já tô passando Tô passando Então toma, toma, toma Então toma Então toma, toma, toma Toma, vai, pode ser toma Oh, oh, oh Quem tá apaixonado joga a mão pra cima Essa é pra você que já superou Ano novo, vida nova, toca pra nós Já deu Mas hoje não dá mais Vai ter nunca mais, viu? E tanto fez Que agora tanto faz O nosso amor galejou Você Na minha cama você fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você E aí E aí De como aprender Te esquecer E aí Já no balanço Já foi Mas é um E aí A número toda Minha vida Sempre tem gente Dizer Mas eu já superei você Foi Mas é um E aí A minha notificação Já foi Alô, Igor, meu querido Tamo junto Feliz amor A número toda Minha vida Sem gente Dizer Mas eu já superei você Já doeu Mas hoje não dói mais Que pena que vocês Seu Eu tô triste Com o negócio desse Diz aí Vai Escuta aí O barulho do foguete E pena Seu Seu Mas eu já Eu tô triste Com o negócio desse Diz Escuta aí O barulho do foguete Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar O mundo é todo seu Quando quiser Joga mal e de jaê Que pena que vocês Seu Que pena que vocês Seu Eu tô triste Com o negócio desse Diz Escuta aí O barulho do foguete Que pena que vocês Seu Eu tô triste Com o negócio desse Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô E sem ser Que pena Tô Tô Triste Com o negócio desse Escuta aí O barulho do foguete Muito obrigado Gente Tchau Que saudade Eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor O canal das aparelhagens Por isso Não dá pra esquecer Nós dois Seu Não De Márcia De Verdade Não Ia me declarar Me Cá Não Das Aparelhagens Aparelhagens Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melody românticos Eu vou ver com o Jay ZF tocando As do momento O canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento O DJ Jay ZF Evolution tocando Vai vendo Acessando o canal oficial Das aparelhagens do Pará Pegoço todas Vendo o som nascer A gente é foda A gente é doida Pode crer História sem fim Eu e você O canal das aparelhagens Esse tem moral Com o Jay ZF Evolution É mil grau O canal das aparelhagens Esse tem moral Com o Jay ZF Evolution É mil grau Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Toda cidade Ele tem moral Todo set que ele lança É principal total No top No campo de elo Ele tá falado Aonde a gente invade Ele tá em todo lado Jay ZF Evolution Moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado Jay ZF Evolution Moleque é brabo O canal das aparelhagens Tá estourado Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido Rock doido tu vai ter Eu tô no canal Das aparelhagens Eu tô no canal Das aparelhagens Afim de endoitar Afim de farrear Afim de endoitar Afim de farrear Convoca as periquita Convoca as periquita Convoca as periquita, convoca as periquita Eu tô no canal das aparelhagens Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farriar Afim de endoitar, afim de farriar O Diziv Revolution é o cara do momento O Diziv Revolution é o cara do momento Canal das aparelhagens, o melhor que tá tendo Canal das aparelhagens, o melhor que tá tendo 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 O Melo que tá tendo DJ Josué Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu tô pique bandido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O JVF Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará O JVF Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar, eu quero endoidar Não quero mais amar, eu quero endoidar Ontem à noite eu te vi Não consegui falar, não sei o que senti O coração reagiu Parecia querer fugir Quase que não consegui respirar Só descobri que era amor Quando você sorriu Eu pude definir Eu pude definir Eu pude definir É o canal das aparelhas Eu pude definir Eu pude definir Obrigado.